Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 124 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos tratar de um gênero de texto que é a carta de reclamação. E como objetivos nós temos que vocês conheçam a estrutura de uma carta de reclamação ou de solicitação, que é a mesma coisa, e que vocês compreendam a função desse tipo de texto. Peço que vocês separem o material para a aula, peguem o caderno de português, caneta, lápis, deixem a borracha do ladinho para que vocês vão anotando, tá bom? Então vamos lá começar a pensar sobre esse tipo de texto. Na nossa vida, muitas vezes a gente precisa reclamar sobre algumas coisas, não é verdade? A gente precisa fazer alguma reclamação ou pedir alguma coisa, solicitar alguma coisa. Para isso a gente pode utilizar diversos recursos. Por exemplo, eu posso fazer esse pedido ou essa reclamação oralmente, eu posso ir lá reclamar para a pessoa ou lá pedir algo. Porém, muitas vezes não é possível a gente fazer essa reclamação usando a fala, usando a oralidade. A gente precisa usar um outro meio, ou seja, usar a escrita. E para isso eu vou utilizar a carta de reclamação ou de solicitação. Aí vocês podem estar se perguntando, mas prof, eu vou começar a escrever carta agora? Ninguém mais escreve carta? Sim. Mas o que a prof quer enfatizar para vocês? Que hoje, a maioria das cartas de reclamação e de solicitação eu não faço mais manualmente pegando papel e caneta e escrevendo lá. Como é que eu faço essa carta de reclamação ou de solicitação? Pela internet. Por quê? A maioria dos órgãos públicos ou das lojas ou das entidades já tem sites disponíveis onde você pode fazer a sua reclamação online. Pode deixar a tua reclamação ou a tua solicitação ou a sua crítica ou o seu elogio ou sugestão de melhora. Não precisa mais você escrever a carta manualmente. Você vai fazer online lá pela internet, pelo site, pela página. E existem ainda sites especializados que a única função daquele site, daquela página é a reclamação e a solicitação. Por exemplo, um site chamado Reclame Aqui. Gente, eu não estou ganhando nada com isso, tá? Eu só estou mostrando para vocês que existem ferramentas online nas quais você pode fazer a tua reclamação, a tua solicitação ou o teu elogio para um produto, para um serviço, para uma entidade, tá? E tudo que a gente escreve é um texto. Por isso que a carta de reclamação é um gênero de texto, é um tipo de texto, tá? Então, o que é uma carta de reclamação ou solicitação? É um texto que tem a função de buscar soluções para um problema ou solicitar algo ou pedir algo, né? Isso é uma carta de reclamação ou de solicitação. E a estrutura da carta, como é que tem que ser esse texto, tá? Como qualquer outro tipo de carta. Eu vou começar com o local e a data, tá? Já vou mostrar para vocês na prática. Depois eu vou colocar a identificação do destinatário, eu vou utilizar os pronomes de tratamento adequados, senhor, senhora, né? Ou excelentíssimo, ou excelentíssimo, senhorita, por exemplo, tá? Isso é obrigatório porque é um texto que você precisa utilizar a formalidade, não é um simples bilhete, por exemplo, né? Depois vai ter o vocativo, aquela palavrinha que vai chamar a atenção do leitor. O corpo do texto, onde você vai expressar a tua reclamação, você vai escrever ali sobre o que é que você está reclamando ou sobre o que é que você está pedindo. A expressão de despedida, a assinatura e o nome do remetente, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Então, lembram que a profe diz que precisa ter local e data, então, ó, local e data por extenso, gente, né? Não abrevia nada, nome da cidade por extenso, o dia, o mês, o ano, né? O vocativo e o destinatário, para quem é que eu vou mandar a minha carta de reclamação ou de solicitação, isso online também, gente, né? Eu preciso colocar todas essas informações, mesmo eu fazendo a reclamação, a carta online, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a direção da empresa Motorola. Para quem é que eu estou direcionando, destinando a minha carta? O corpo do texto, a expressão de despedida, ó, atenciosamente, por exemplo, né? Pode ser até mais, obrigada por enquanto, grata pela atenção. Lá vocês vão optar por qual expressão de despedida vocês vão usar, mas precisa ter. A assinatura e o nome do remetente, de quem está escrevendo a carta. Então, vocês vão colocar o nome e assinar, tá? Ok, gente, a estrutura da carta? Aqui, a profe trouxe um exemplo de uma carta manuscrita, né? Se você quiser fazer a carta manuscrita, escrever à mão e colocar no correio, em vez de postar lá no site ou na página, se você tem o endereço para quem você vai destinar a reclamação ou a solicitação, tudo bem, né? O meio que você vai utilizar é da tua preferência, da tua disponibilidade, né? Então, mesma coisa, ó. Local e data, corpo do texto, né? Mesma coisa. Aqui a profe deixou um pedacinho só, não terminou, não está mostrando assinatura nem despedida, para não ficar tão pequenininho, né? Mas a carta manuscrita, se você vai escrever à mão, lá no papel, vai ter a mesma estrutura da carta que você vai fazer digitada, tá? Não tem diferença. É bom nós sabermos o seguinte, que caso você queira mandar a tua carta manuscrita ou digitada mesmo pelo correio, você vai precisar preencher o envelope, né? Então, o que é que vai na frente do envelope? O que é que vai atrás do envelope? Na frente vai ter as informações do destinatário, para quem que você vai mandar, né? Olha só. Para quem que você vai mandar a carta, o nome do destinatário, o endereço, a rua, o número da casa, a cidade, o estado, o bairro, né? E vai ter o CEP. Na parte de trás, é o endereço do remetente, de quem está mandando a carta. Se é a vocês, é o nome completo de vocês, né? O endereço que vocês moram, a cidade, o estado e o CEP. Por que que isso é importante? Se eles vão ter responde, eles precisam saber para onde eles vão mandar a resposta, né? Então, aqui é muito importante preencher a parte de trás do envelope também bem certinho. Não adianta ter caprichar lá na parte da frente, né? E deixar a parte de trás com a informação faltando. E caso vocês vão fazer a reclamação online, né? Nos sites, por exemplo, deixem sempre um endereço de e-mail que vocês abram para vocês receberem a resposta dessa reclamação ou dessa solicitação, tá? Porque senão a pessoa vai responder para quem, né? Para onde? Ou quem sabe vai responder num e-mail que você deixou lá e não usa ou digitou errado uma letrinha e não chega a resposta. O e-mail tem que ser bem certinho quando você vai deixar o e-mail para a pessoa responder, né? Letrinha por letrinha, ponto por ponto, tá? E aqui a prof deixou mais alguns exemplos para vocês, porque conforme eu já falei a carta de reclamação ou de solicitação, eu posso fazer em diferentes meios de comunicação. Posso fazer pela internet, pelo correio ou pessoalmente, né? Vai depender do que é que for mais fácil para cada um, tá? Aqui eu tirei um print, pessoal, do site que eu falei para vocês, que é um dos meios onde você pode fazer a tua reclamação online. Claro que, por exemplo, tem sites de determinada empresa, de determinada loja, de determinado lugar público onde você faz a reclamação no próprio site, né? Lá no próprio site, por exemplo, a empresa X da Professor Lene. Eu tenho lá no meu site, na minha página, um lugar onde vocês podem fazer uma reclamação, uma solicitação, um elogio, né? Mas caso essa empresa não tenha esse lugar específico, tem outros meios de você fazer isso. E um dos modos é usar o reclame aqui, né? Então aqui eu deixei para vocês um print de alguns exemplos de como é que é a página, né? Então aqui tem duas reclamações, ó. Um de entrega de produto errado, a pessoa fez a compra, o produto foi entregue errado e a pessoa entrou lá no reclame aqui e fez a reclamação. Outro de pagamento de fornecedor, né? A pessoa não recebeu os itens da compra e está pedindo reembolso e não recebeu reembolso. Foi lá para o site fazer a reclamação. E como que funciona? Esse site aqui vai fazer a relação entre cliente e empresa da qual foi feita a reclamação para tentar resolver esse problema. E é aqui que eu falei para vocês que é sempre importante deixar o endereço de e-mail válido para que eles entrem em contato com vocês e consigam ali resolver ou tentem resolver o problema para vocês, tá? Vamos resumir então. O que é uma carta de reclamação ou de solicitação? É aquele texto que tem a função de fazer o quê? Você reclamar sobre algo ou solicitar algo, ou pedir algo, tá? A carta de reclamação e de solicitação, ela tem uma estrutura. O que é uma estrutura? Itens que eu preciso contemplar na produção escrita dela, seja à mão, manuscrita, ou seja online, ou seja digitada. O que precisa ter? Local e data, identificação do destinatário, para quem é que eu vou mandar, para qual empresa que eu vou mandar, o pronome de tratamento certo, né? Se é senhor ou senhora, por exemplo, tá? O corpo do texto, que é o meu texto em si, onde eu vou reclamar ou pedir algo, a expressão de despedida, atenciosamente, por exemplo, até mais, obrigado e a tua assinatura com o teu nome, tá bom, gente? Fico grata pela atenção de vocês que têm me acompanhado até aqui. Caso tenham ficado com dúvidas, gente, retorne o assunto, vejam novamente. A prof sempre deixa uma atividade sugerida para vocês sobre esse conteúdo lá na plataforma. Caso não seja essa atividade que vocês farão, é o professor ou a professora orientadora que vai dizer para vocês o que é que vocês vão fazer. Mas não esqueçam, prof, deixa uma atividade lá para vocês fazerem sobre o conteúdo, tá bom? Obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri